Hi, princess! Hi, boys! Tudo bem com vocês? Eu esque... Hi, princess! Hi, boys! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Hoje eu estou aqui pra fazer mais vídeo pra vocês Esse aqui é o último vídeo do ano Gente, eu sinto vibrações boas pro ano que vem E quando eu sinto vibração boa Porque é... tem nem coisa, entendeu? Vem coisa boa Hoje, então, a gente veio aqui, ó, decidir juntas Juntos e juntas, tá? Como que a gente vai passar o ano novo pro ano que vem Ser topzera, entendeu? Então, ó, já pega sua pipoca Que eu já meio estou com a minha Tem um ketchup aqui Pipoca Suquinho Que aqui, ó Só entra suquinho, entendeu? Suquinho e água Suco natural e água e refrigerante Porque eu não... Não... Sou uma pessoa pura e não uso álcool Vou colocar aqui meu óculos de super nerds Porque eu fiz uma pesquisa toda Então, meu... Ai, gente, queria ser nerds, né? Mas é a vida que a gente é burra Fica de recuperação todo ano Mas ano que vem, ó Positividade, galera Positividade Bom, então vamos pro vídeo Gente, eu acredito muito nessas coisas de cores De tudo Desculpa se a câmera mexer Porque tá aqui, assim, no sofá E aí, às vezes, eu pulo e mexo Ó o busão, velho Esses busões nunca deixam gra... Bom, então vamos lá, gente Eu acredito muito nessas coisas de cores De astral e tudo pro ano que vem Mas eu acho que, às vezes, é muito do nosso psicológico E também da fé que a gente tem E quando eu boto fé, minha filha Quando eu boto fé Não tem pra ninguém Então, pega o teu caderninho aí Pra gente decidir junto como que a gente vai, entendeu? Você escolhe as tuas coisas aí Eu escolho aqui Tipo um quiz, entendeu? E é nóis Bora lá Bom, gente Vamos começar com as cores de roupas, tá? Tem várias coisas aqui que eu vou falar hoje Mas vamos começar pelas cores das roupas, tá? Tem o branco, né? Que é a paz E eu tô achando que nesse ano novo Nesse Réveillon Eu vou que nem a bandeira do LGBT, entendeu? Toda colorida Porque eu quero aqui, ó Tudo de ponta mesmo Entendeu? Então, acho que não vai caber nem espaço Não vai ter nem espaço pro branco Mas tudo bem A gente quer paz? A gente quer paz Mas a gente tem o que é paz onde? No branco dos olhos No sorriso Se escovar, né? Então você escova bem o dente Não usa drogas pro olho Não fica vermelho E paz Paz no ano novo É isso aí Também tem o preto, gente O preto é uma cor que Ninguém vai passar o ano novo, né? Nunca vi ninguém passando o ano novo de preto Mas eu fiz uma pesquisa Muito bem pesquisada Tá? E vi que o preto simboliza a independência Porque é uma cor excluída de todas E simboliza a independência Essas coisas e tudo Pra mim significava o que? Morte, luto Então se você quiser arriscar Você arrisca Eu vou com o preto no pé No meu sapato Já escolhi Porque eu quero o que Eu sou o que? Independência Quero ser independente Então a gente vai de preto também Tem o amarelo Que significa alegria Sabedoria Dinheiro Essas coisas tudo E o dourado também Que é riqueza Dinheiro Essas coisas A gente quer dinheiro? A gente quer dinheiro A gente quer sabedoria? Muita sabedoria Então a gente vai usar amarelo Onde eu também não sei Mas vamos usar Nossa, esse é bom Esse é muito bom Minha taça do aniversário Da minha amiga Que eu trouxe pra casa Porque eu sou brega mesmo E trago O rosa significa amor pleno Amor verdadeiro E felicidade no amor A gente quer A gente quer Entendeu? Se não vier também A gente tá feliz Porque o quê? Porque eu me basto Entendeu? Eu me basto Mas a gente vai usar rosa Pelo menos na taça Né galera? A gente coloca na bolsa E leva No batom Na sombra Qualquer coisa Coloca um rosa aí Pra gente ter o quê? Sorte no amor Um amor verdadeiro Um amor pleno Agora tem o vermelho Que significa paixão Então se você quiser paixão No seu próximo ano Você vai de vermelho Eu não quero paixão Porque eu me basto Mentira Eu vou com isso aqui Vou com isso aqui Aí é muita paixão Pra mim Vem, vem Vem, vem cá É só pra baixinhos Vem dançar O show vai começar Na, na, na Xuxa Não sei o resto Então a gente vai ter o quê? Paixão também Porque agora eu escolhi ter paixão Eu não quero ter paixão Então a gente vai Que o negócio é vermelho aqui Aí a gente tem o azul Que significa paz de espírito E segurança E também fala lá Que para as pessoas tímidas Ajuda bastante Porque Arruda, desculpa Desculpa Para as pessoas tímidas Ajuda bastante Porque perde timidez Tem mais segurança Essas coisas E o verde Significa renovação Esperança Saúde Harmonia Quer renovação Para o máximo ano? Vamos ao verde Não sei onde também Mas vamos ao verde Renovação, galera Tem que renovar Tudo de bom Esperança Saúde Precisa de muita saúde Harmonia Tem que ter O laranja, gente Não, esse é demais Eu tô comendo pipoca aqui, ó O laranja Significa sucesso pessoal E criatividade A gente quer o quê? A gente quer sucesso pessoal Passar de ano bonitinho Ter muito sucesso nessa vida Entendeu? Ah, isso é ótimo Criatividade, ó E aí, criatividade? Ótimo, maravilha Vou usar laranja Se for o caso Eu pinto meu cabelo de laranja Quero ter sucesso pessoal Quero ter criatividade O violeta Significa foco e inspiração Se você quer ter foco Você vai de violeta E inspiração vai de violeta Precisa ter foco no quê? Nos estudos Vamos de violeta O prata Significa inovação E tudo que é moderno Pra dar aquela renovada, né Do ano que foi ruim Pro próximo ser o quê? Topzera Então a gente vai usar prata? Vamos usar prata Porque eu quero renovação Quero renovação Inovação, meus amores Tá? Vamos usar o quê? No brinco Pode ser? No brinco A gente vai usar o quê? O prata Né? Pra ter o quê? Renovação Que renovação Gente, o azul escuro Bota fé Que olha aqui, ó O azul escuro Nossa, me insupendo Minha reta, meu irmão O azul escuro Significa romantismo Então se você quer romantismo Para o próximo ano Vai de azul escuro Eu vou de azul escuro, tá? Porque eu vou usar short jeans O castanho significa maturidade Então a gente já tem castanho No cabelo Não vai ser necessário Porque tem que ter espaço Para as outras cores, né Então a gente vai de castanho Já natural Se você for loira Não sei Não vai ser madura Sinto muito O nude ou bege Significa calma e classe Ai, ai Eu acho que isso aqui Não vai funcionar muito comigo Mas vamos usar um nude ou um bege, né Porque, ah Meio difícil, né Eu não tenho calma Nem classe Nem classe O cinza Significa qualidade E sucesso Então se você quer qualidade E sucesso No seu próximo ano Vai de cinza O roxo Significa respeito E mistério Então o que é respeito Para o próximo ano Vai de roxo Bom, gente Essas foram as cores Já decidiu sua roupa Seu look Tudo top Então, beleza Vamos agora Para as coisas Que é da hora também Fazendo ano novo aqui Que eu pesquisei Eu fiz uma pesquisa Topzera Uma coisa que faz afungir Os maus espíritos São Fazer bastante barulho Então, pega panela Pega marreta Sei lá Dá um jeito Berra Perde a voz Mas afunge esses espíritos Para lá, entendeu Todas as coisas do ano passado Do que ficou Dos anos que vai ficando Aí tudo dentro de você Vai, grita Berra mesmo É só Uhul É nós Tamo junto Nós que vão abrir o chão Vocês tão tirando Deus me defenderá Ai Tamo junto, galera Feliz ano novo E berra Outra coisa É jogar moedas Jogar moedas Assim, dentro de sua casa Quando der meia-noite O que significa? Significa que a pessoa O dono da casa Vai ter bastante dinheiro Então, é isso aí Então se você jogar Uma moeda no meio da rua Os moradores de rua Vai ter dinheiro Entendeu? A gente vai ficar feliz Porque não vai ter Mais morador de rua Todo mundo fica feliz Todo mundo fica 10-10 Entendeu? É isso Joga o dinheiro na rua Para dar sorte Olha, esse aqui É tipo a pessoa Que tem disposição Entendeu? Comer 12 uvas Pulando De um pé só E depois colocar semente Na 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 carteira Dá sorte E dinheiro Outra coisa Dinheiro No sapato Os orientais Falavam que dinheiro Entra no corpo Pelo pé Se ele falou Tá falado Você já Já evita ser roubada Entendeu? Se você for sair Assim de noite Passar o réveillon Em outro lugar Já evita ser roubada Então já coloca ele No sapato E ainda Vai ter dinheiro Para o próximo ano Olha, ó Útil ao agradável Olha esse, gente Comer lentilha Lentilha Ruim pra caramba Não gosto de lentilha Mas se você quer fartura Você come lentilha Fartura Pra não faltar nada Na sua vida Comida Essas coisas Ela nunca vai faltar Beleza? Então Come lentilha E romã Dá dinheiro Então você come romã Pega um carocinho Lá Coloca na carteira Fica o ano todo Com aquele negócio Que ó Dinheiro Esse aqui, gente Eu fiquei chocada Quando eu vi isso aqui Mas tudo bem Gente Vocês só podem comer Carnes De animais Que vão pra frente Tipo peixe Porco Esses animais Que vão pra frente Então não adianta comer Sei lá Como é que é o bicho Que anda pra trás Caranguejo Acho que é caranguejo Não sei Então não come, gente Senão tua vida vai Ó, vai dar bosta Viu? Come coisa que vai pra frente Como eu não como carne A gente fica sem ir pra frente Sem ir pra trás Outra coisa que é muito importante Você tem que passar com dinheiro Então ó Já usa aquela dica lá De colocar um sapato E é nóis Porque se você não passar com dinheiro Nem 5 centavos 3,80 O preço do ônibus Entendeu? Que subiu Vim e sentar Fiquei chateada Mas gente Passa com dinheiro Que é necessário Aqui Falou lá Tá falado E é nóis Mas só segue E outra coisa É as sete ondas Se você for passar na praia Você É assim ó Gente Eu não aguento gravar Que vocês O ritual das sete ondas Se você for passar em praia Você pula Sete ondas Em cada onda Você vai fazendo um pedido E na hora que você fazer Todos os seus pedidos Você volta assim ó Olhando pro mar Não pode virar as costas e sair Senão ó Sei lá Tubarão como sua bunda Deve ser Senão dá tudo errado Então vocês saem desse jeito Como eu não vou passar em praia Aqui não tem praia Eu também tomei trauma De pular ondinha Por gente Conta uma história pra vocês Assim É rapidinho tá Conta pra vocês Uma vez Fui pular as sete ondas Tava lá pulando uma Pulando outra Chegou na terceira Tinha uma bosta Flutuando no mar E a bosta era de ser humano Que eu tenho certeza Que aquilo era de ser humano Não era de animal Gente Gente Que animal Que faz uma coisa Desse tamanho aqui Qual que é o Desse tamanho Ah não Não É de ser humano Nojento Que caga no mar Ai gente Esse povo nojento Pelo amor de Deus Eu fui pulando ali Chegando na bosta Falei Ah Deus Falando que vai ser uma bosta Se eu pular essas ondas Sai Entendeu Sai Mas se tua praça For limpinha Vai com fé Enfim Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Esse é o último vídeo Do homem E antes de tudo Gente Eu não sei se já falei Porque eu sou dessa Eu não esqueço muito fácil Mas Eu acredito muito É que Se você colocar fé O negócio vai Eu falei sim É eu falei Então é nóis Falei Eu espero muito Que vocês tenham gostado Se inscreve no canal Se você não for inscrito Deixa seu like Faz aquelas coisas Tudo que os youtubers falam Que tem que fazer Um beijo E até o ano que vem Nossa super Até o ano que vem gente Muito tempo